Olá, gente! Tô aqui, meio assustada com o que eu ando vendo, sabe? A questão aí da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus em São Paulo querendo expulsar os membros porque vão votar em Lula. Porque se vai votar no Lula, eles inventam que é a favor de um monte de coisa que não é verdade e o povo vai ser retirado de lá. E tem igreja querendo não dar a ceia para alguns cristãos que sabem que também vão votar no Lula. Gente, onde essa igreja vai parar? Ah, ontem, Malafaia repassou aquela mentira da montagem da fala de Lula. O que me assusta é que Malafaia sabe que é mentira. Malafaia, você pode ser respeitada por alguém aí da sua igreja, não por mim, que há muito tempo, aliás, eu nunca fui sua ovelha, nunca gostei de sua maneira de pregar. Mas também falar agora, né, na igreja. Igreja, onde é que você tá se perdendo? Da Damares mentindo daquele jeito, eu garanto, eu tenho um vídeo. E não fez nada com o ministro, prevaricou então, dona Damares. Com essa sua vozinha de psicopata, de criança, assusta até. Credo, você tem que fazer um tratamento. E também agora pra falar da primeira dama. Vai na igreja, chora, fala da Guatemala, fala da Argentina, fala que Lula vai fechar as igrejas. Primeira dama, para de mentir, você não vai enganar muita gente por muito tempo. Onde é que vocês estão com a cabeça? E pra completar a noite de ontem, teve a fala do André Valadão, da Batista de Lagoinha, lembra? Ele forçando a barra ali, falando que a Alexandra tinha mandado ele falar aquelas coisas. Ele desafiando o Tribunal Superior Eleitoral. E mentindo também. Meu Deus! Igreja! Igreja, acorda! A minha fé não está no homem. Por isso que eu não a perco. Mas eu jamais vou querer ser pedra de tropeço pra ser ninguém. Igreja! Eu não queria estar na sua pele no dia do encontro com o Senhor Jesus. Nem os que dirigem essa igreja, essas pessoas, precisam se voltar urgentemente pra Deus. Pedir perdão, pedir perdão a toda a comunidade. Porque a igreja não está aí para fazer a política que eu não fazendo. Vocês estão esquecendo de levar as boas novas. E isso é muito grave.